Tenho a honra de chamar a dona Jezebel Cantimelo aqui presente para receber as chaves de nossa cidade e o título de cidadã honorária. Oh, prefeito! Posso fazer uso do microfone? Ah, eu fico muito agradecida. Ah, senhores, senhor prefeito, quanta emoção. Nem sei se sou digna de tamanha homenagem. É uma honra colossal. Muito obrigada. 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 Timóteo. Timóteo. Timóteo, pega a toalha. Ô, Márcia, pendura aí que eu tô moiado. Não posso. Se eu me virei, eu corro risco de te ver pelado. Que o que é que tem, Márcia? Nós somos primo, Márcia. Nós fomos piados juntos. Eu já te vi até de coelho. Por favor, não me lembre nunca mais que já me viu defraudar. Imagina que isso não é coisa que se diga pra uma dama. Francamente. É festa, é? É a sua prima que vai chegar cansada da viagem, coitadinho. Então, tô botando um café reforçado. Já imaginou a fome que ela vier de ter? Então, espero que ela não seja uma caipira. Eu tenho esse traste do Timóteo. Mas que que é isso? O pai tinha o maior orgulho dela, viu? Tá estudando pra professora, viu? Sabe como é que ela ia na escola? De barco. Não se preocupe, vovó. Eu tenho certeza que nós vamos ser boas amigas. Nossa, vai ter cidade de Mães que linda, tio. E a música que bonita. A panfarra. Eu vou chegar um bocadinho mais perto pra você ver melhor. Diamante? 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 Que pacu. O que é agora, tio? Eu falo com ele. Diamante? Pacu? Pacu. Eu converso com ele. Aninha, é ciúme. Ele não pode ver uma moça bonita sentada do meu lado porque já fica com ciúme. Mas eu sei como lidar com ele. Aninha, você segura a trepe. Eu converso com ele. O que é? É ciúme. Fazendo feio pra moça que acabou de chegar. Vamos. Vem, vem, vem. Que isso? 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 Danilo! Além do arco-íris Pode ser Que alguém veja em meus olhos